Fala aí pessoal, estou em Toigawa, no Festival Umi de Toigawa, é um festival japonês, vamos ver o que tem para cá? Olha, tudo porcariadinha, tudo quanto é tranqueirinha, olha os ventiladorzinhos, a garotada se diverte, tem as barraquinhas de comer também, vamos ver se a gente acha alguma coisa aí Tem umas brincadeiras igual do Brasil né A bateria está meio que no fundo Vamos lá no carro pegar outra Solicultura, tá? Sim, Samo! O que é? Então, isso é o chão Taki Kuri Calma, você não tem um café? É o que? É, o que? É, você está me lembrando? Isso é importante, mas a gente tem um lugar, um filho, tem um papelão Tem um carro? Tem um carro, tem um carro que vem falando E tem umas coisinhas Ele não responde, ela mesmo respondeu pra ele Ah é? Eu não sei o que Olha aí pessoal, todo bicho de kimono lá atrás Mais kakikori, também com esse calor, né? É uma kakikori mesmo A cara do kakikori Olha que gostoso Takoyara Obrigada 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 Não mudou Algumas foi pra 500, 600 Subiu um pouquinho A carne deve ser milão O japonês não gosta de carne, por isso que tem essa fila gigante Olha, tem como tá caro, 600, 700 É, 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 é É, 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 é É, é, é É, é, é Olha isso aí Olha o morango do morango Echigoame Olha o leite Echigoame Nossa Nossa Um pão Bate Brata Olha, tá bom Echigoame Olha Echigoame Echigoame Pô, aqui com 400 e acabo tudo já Sobrou só as tachias de fruta agora Ó, a bebida tá no preço, 150 né? Quer pra pra ir filmar ou não? Vou pegar uma chá daqui a pouco Mais frasquinha Juço dos onços Cerveja Olha o pessoal da dança É Daqui a pouco vai rolar as danças É isso ai Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 SON 1, 2, 3, 2, 3, 4 Pegamos o crepe aqui, gente, e olha o crepe, vamos lá na luz, é um chicken teriyaki, né, é um frango adocicado. Frango, salada, batata aqui com maionese, vamos comer, barraquinha, esse aqui ó, que é um iká, vamos ver se é bom, é uma massinha, né, é bom. Oh, 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 oh Amém. 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 Eu acho que ele está brincando, jogando para tudo o rádio Eu ouviu, falei que estava muito chique Que interessante. E aí pessoal, terminamos aqui O Matsuri, ainda a festa vai continuar Não sei se dá pra ouvir por causa do áudio Se não der eu vou colocar a legenda Eu queria agradecer a todo mundo Fizemos uma amiga aqui, a senhora Yamada E a gente vai pedir pra você se inscrever Compartilhar Deixa seu like nesse vídeo E você não tá entendendo nada Mas não tem problema, tá na legenda Grande abraço, porque se é japa, é pop